Cortes da live. Não teve introdução. Alexandre Maria. E já estamos na parte 8. O brabo de eu ver isso daí, meu irmão, porque não é tudo que eu sei, cara. Vai ter perguntas aí que eu não vou saber responder. Então eu vou estar incluído nas pessoas mais burras. Então bora lá. Série de vídeos de pessoas que pela cara você já vê que são inteligentes. Meu Deus do céu. Mano, essa cara ela está fazendo de propósito, né? Não é possível que ela é... Mano, será que ela é vesga desse jeito mesmo, cara? Rapaz, mano, cadê os pais dessa garota, mano? Deixou ela chegar nesse ponto aqui de ficar com o olho desse jeito, cara? Meu filho tem estrabismo, tá ligado? Então assim, ele já está tratando desde pequeno. Se deixar crescer, vai ficar mais ou menos assim mesmo. Tá ligado? Que isso, cara? Nossa, olha, mano, esse grau dela está sinistro, mano. Nossa, estou ali zoando, tá? Estou falando sério. Embora tenha saído uma resina aqui, mas... Pô, mano, é um negócio brabo. Pô, mas ficou muito estranho, cara. Pô, isso daqui dá pra tratar, tá? Eu estou falando assim, mas dá pra tratar. Estou falando sério. Vamos lá. E bora começar logo de uma vez com o show dos Burrent. Mas lá naquele antigão da mumia do Silvio Santos. O legal desse antigo era que às vezes tinha participações de famosos. Baiana! Ao contrário do novo que só tem essa gente esquisita e aleatória. Pô, mas o legal é com o povão, pô. Você botar pessoas aí que já estão na mídia. Às vezes são pessoas até talvez inteligentes em alguns casos. Não em todos, mas estão na mídia. É legal quando você botar povão mesmo, tá ligado? Os caras chegam lá falando burrices. Aí que, pô, aí que é conteúdo legal, pô. Aí que é legal. Já teve até com participação de políticos na única vez na história que político ganhou algum dinheiro de forma honesta. Sério? Cara, mano. E olha que eu já vi muito show do milhão, mas eu não lembro disso, cara. Um garotinho participou, e o outro também. Caraca, bicho. É de Itajá que são os bandos de... Oh! Oh, que porra! Oh, vamos pegar esse cara aqui, meu irmão! Ele tá falando mal do Supremo! Tá repreendido! Vamos lá. Na época que o Maradona ainda era um craque e não um cracudo, foi participar o Xande junto com a Carla Pérez. Baiana! Onde o cara não sabia responder perguntas que até a Carla Pérez responderia. Baiana! Tá, tá bom, caralho. Agora, muita gente chama você de Xande e eu até hoje não sei qual é o... Ó, eu fico com ciúme desse cara, tá? Eu fico com ciúme desse cara aí porque a minha esposa falou que na época eu gostava dele. Ai, recebe... Eu acho... Meu Deus, olha, se não me engano tem um Xande um dia na minha vida. E tem! Só que eu não sou simplesmente um Xande. Eu sou... Oh! Xandão. Gostoso. Negão. Pauzudo. Caramba! Ih, rapaz... Tá no teu rabo, filha da mãe? Não sou mais eu, seu filho da... Você vê que o cara é bonito, você tenta... Mas vai tomar no rabo, irmão. Eu sou mais eu. Calma, cara. E Xande, eu até hoje não sei qual é o seu nome completo. Você sabe qual é o seu nome completo ou já esqueceu? Sim, meu nome completo é o Manoel Alexandre. Enfim. Mas você acha que o seu marido, Xande, ele vai ganhar quanto nesse programa? Mas você acha, você acha que ele vai ganhar quanto nesse programa? Mas é... Vai. Vamos lá. Uma dessas é um tipo de mosca. De mosca. Qual o tipo de mosca? Qual é o tipo de mosca aqui? Qual dessas é o tipo de mosca? A opção 1... Saúva. A opção... Caranguejeira. A terceira opção... Tanejura. E a outra é a... Varejeira. Qual que é a opção? Bom, qual o seu tipo de mosca? Tem a tenajura, tem a varejeira. Então, será que estamos entre essas duas? Vamos usar aqui um pouco dos universitários. Mas os universitários, qual que é? Ah, olha só. Eu acho que é a opção 1, porque eu acho que faz mais sentido. Ah, e você, seu cara de bunda? Ah, bom, olha só. Eu acho que é a opção 2. Eu acho que, assim, faz mais sentido, porque a gente tem muita patinha. Então, deve ser a opção 2. Bom, eu acho que é a opção 4, varejeira, tá? Mas eu não tenho certeza, tio. Eu posso pôr lá um... Enfim, mas eu acho que é 4. Tá dando risada, cara? Péssimo, por quê? Também queria saber... Eu nem sei que porra é de salvo também, cara. Ela não sabe nem sua letra. Lá... Temos letra aí, meninas. E de escola, é isso, Rita? Não. E de que? E de escola? Putz... É suja, rindo do mal lavado. Caralho! Mano, por favor, né? Valejeira, né, cara? Pelo amor, né? Vou pedir placas. Você vai pedir placas rápido. Ah, pelo amor de Deus. Peguem as placas. Eles acham que é parejeira. E você, o que é que acha? E você, o que é que acha? Eu também tava... Eu tava em dúvida se era a 4 ou a 1. Aham. Porra! Não, peraí. Eu não vou nem zoar. Que que é saúva? Não, vamos pesquisar junto aqui, porque, né, todo mundo aqui que tá assistindo junto comigo é burro igual a mim, então vamos... Vamos ver o que que significa isso. Saúva. Ah, é um tipo de formiga, algo do tipo, né? Ah, tá. Por que faz sentido ou por que gosta de comer uva? Faz sentido. Faz sentido. O bicho é preto. Agora sim, uma pergunta de demente, o que ele com certeza saberá a resposta. Mano. Ah, eu não acredito. Eu vou com os universitários perguntar qual é a cor do bicho. Ok. Ah, vai cagar no mato. Mas ele também não é obrigado a saber as respostas de tudo, por mais que qualquer débil sabe o que é uma mosca varejeira. Eu vou pedir placas. Mas pros universitários não tem desculpa. Mano, eles erraram. Ah, tá. Pensei que eles tinham errado sobre o bicho ser preto, né? Pelo amor de Deus. É o triângulo equilátero. Não, peraí. Vamos lá. É o triângulo que tem todos os lados diferentes. É o triângulo equilátero. Isso sim é uma pergunta de segunda série. Isósceles. É o triângulo estalendo. É o triângulo trapézio. Tá estranha o áudio. Você sabe qual é o triângulo que tem todos os lados diferentes. Nossa, esse daqui deve ser antigo. Eu quase não tô entendendo o que eles tão falando, bicho. Caraca. Opção 4. Trapézio por trapézio. E você é amado. Você vai ser fenomista. E você sabe qual é o triângulo que tem todos os lados diferentes. Número 4. Trapézio. Manda pra que eu pariu. Você lembra dessa aula de geometria? Qual o triângulo que tem todos os lados diferentes? Em opção 4 trapézio. Meu Deus. Até o japa pinto de azeitona respondeu errado. Não confio. Posso perguntar? Olha. Caraca, mano. Na moral, cara. Fala de tudo é incancelável, mano. Na moral, ele fala cada coisa, bicho. Até o japa pinto de azeitona. Valendo 10 mil reais, qual é a resposta certa? Ai, caraca, mano. Mano. O velho tomou no meio do rabo enrugado os universitários. Escalendo. Tudo rindo dele. Desgraçado. E a coisa não melhorou muito de lá pra cá, não. Porra, mano. Assim, eu não sou universitário. Vou ser sincero. Eu não lembrava desse nome aí, Esquilátero. Tá ligado? Mas, mano. Escalendo, desculpa. Caraca. Mas universitário. Ainda mais a outra economista de porra, mano. Mexe mais com o negócio de... É complicado, bicho. Mas vamos lá. Nem no show do milhão com o fanfarrão do Celso Portioli. Muito bem. Você conhece a Carla Pérez? Celso Portioli, bicho. Ela não parece irmã da Carla Pérez? Olha lá. Só se for irmã da Carla Pérez com 58 mil anos de idade, né? Se sim. Talvez depois da exumação. Qual foi a arma de fogo individual mais usada na luta pela independência dos Estados Unidos? Eu vou pedir a ajuda dos meus amigos universitários. Não, pera. Como é que é? Qual foi a arma de fogo individual mais usada na luta pela independência dos Estados Unidos? Opção 1, revólver. Opção 2, mosquete. Opção 3, fuzil. Opção 4, espingarda. Qual foi a arma de fogo, gente? Agora vamos lá. Vamos sem zoeira. Qual foi a arma de fogo? Revólver. Eu acho que não foi. Mosquete. O que é mosquete? Não faço ideia. Burro. Tô brincando, eu sei. Fuzil. Bom, eu acredito eu que não. Espingarda. Isso daqui tá com cara de ser certo. Mas vamos lá. Será que foi o mosquete? Será que foi o fuzil? Será que foi o revólver? Foi o mosquete? Eu acredito que tenha sido o mosquete também. Mas a espigarda também era uma das coisas que eram utilizadas na época, tá ligado? Nossa, eu não sei! Nossa, eu não sei! Então, eu tô entre a 2 e a 4. Ó, tá vendo? Tem um monte de gente falando o mosquete. Eu também tô achando que é o mosquete. Mas eu também tô na dúvida da espigarda. Ferrou. É a 2. Você sabe o que eu falei sobre isso, não? Não sei muito. Mas eu fiquei em dúvida entre duas. Mas eu acredito que seja a alternativa número 4. Espingarda. Espingo, você é burro. Putz, cara. Eu também pensei a mesma coisa, cara. Sendo bem franco. Porque espingarda, que era uma arma muito antiga. Mas pode ser o mosquete. Entre a 1, revólver. E a 4, espingarda. Mas eu acredito que seja a 1, revólver. Bicha burro. Pô, cara. Vou revólver não, cara. Revólver depois, cara. Revólver depois, é mais... Pô, mano. Vamos lá. Vamos aqui. Ó. Vamos de novo no Gutio Google. A diferença de um revólver para um mosquete. Revólver. Revólver é isso aqui, certo? Tá aqui, ó. Ó. 38. Quando a gente bota revólver, já vem desse jeito aqui. Que é o mais tradicional, tá ligado? Agora o mosquete. Aí, ó. Ela é esse tipo de arma. Se bem que tem aqui uma... Ela é como se fosse uma espingarda, na verdade, né? Uma espingarda antiga. Tá ligado? Espingarda já é... Peraí. Deixa eu ver aqui. É. Ela já é um pouco mais atual, de fato. Então eu errei, eu errei, eu errei, eu errei. Eu confesso, confesso. Eu tava entrei a espingarda, mas eu esqueci que a espingarda é desse jeito. O mosquete já é esse daqui mesmo. Mosquete. E ele é tipo uma espingarda mais das antigas, tá ligado? É uma coisa mais... Mais antiguinha. Realmente. É esse aqui, então. Tá certo. É mosquete mesmo. Vamos lá. Eu já sabia que não era. Na alternativa 2, mosquete. Mosquete. Agora, você entendeu bem, né? O revólver... Ah. É aquele pá, pá, revolvinho. O fuzil é pá. Pá, pá, pá. Não, não. É a espingarda, sei lá, cleclectá. Vamos na alternativa 2, mosquete. Certa resposta! Pô. Parabéns, vocês estão dando um exemplo à juventude brasileira muito bonito, viu? Quem cantava a música de abertura do jornalístico fantástico em sua estreia? Ah, mano. Isso daí eu já não sei, cara. Isso daí, coisa de televisão, assim, não vai todas as coisas... Tipo, pô, isso daí eu não sei. Eu não lembro. Como é que é? Quem cantava a música de abertura do jornalístico fantástico em sua estreia? Gal Costa, Fafá de Belém, Maria Bethânia, Vanusa... Sei lá, Maria Bethânia? Não sei. Isso daqui eu não sei, sinceramente. Sendo meio honesto. Então, nesse caso, eu sou burro, tá ligado? Ela não pode opinar. Vanusa? Tem gente aí que tá falando que é a Vanusa. Eu nem sei quem é a Vanusa, meu irmão. É a resposta dela. Pode dizer se você para ou continua. É isso que você quer saber? Isso. Eu para ali. Chegou até aqui, eu vou arriscar. Um Gal Costa. Não! A mulher vai arrancar os bagos dele com os dentes quando chegarem em casa. Seu filho da p***a! Se ele estivesse parado, ele ia parar com 100 mil no bolso. Mas aí vai com 50. Bom, 50 já daria pra comprar um carro popular. Usado. O dia de São Valentim, comemorado em vários países no dia 14 de fevereiro, corresponde a que data no Brasil? Pô, todo mundo sabe que o dia de São Valentim é o dia dos namorados. Eu vou pedir ajuda a Ascar. Ascar. Ah, São Valentim é do dia 2. Realmente, eu lembrei do Chaves também, mas eu não lembrava do que era exatamente. Tem que tirar o quê? Tem que tirar o quê? Dois namorados. Dois. Pelo menos dois. Então quer dizer que dois ali você já eliminou, não é isso? Tá. Ah, dois! Agora nós temos dia dos namorados e dia de finados. Três dias finados. Deve ser alguma espécie de demência. Eu posso perguntar? Ai, meu Deus. Vou pular, é melhor. Vai pular? Vou pular. Aí, aí, aí. Eu quero saber agora, o tênis de mesa é popularmente conhecido como? Um. Raquetada. Dois. Pingue Pongue. Três. Pinga Pinga. Quatro. Três. Posso pedir ajuda a eles? Pra eles? Não. Eles você já usou. Já. Agora é o tênis de mesa, cara. E você não vai botar, ah, é raquetado não, caralho. É tênis, tá ligado? É, Pingue Pongue, pô. Pelo amor de Deus, quem não conhece esse nome? Pinga Pinga é só que o Lula, quando ele vai no bar pra beber, caralho. Pinga Pinga no meu pinto. Caralho. Eu vou no dois, Celso. Ele me desistiu das cartas. Vai no dois, no Pingue Pongue. Certe o que Deus quiser. Ai, meu Deus. Vamos nas práticas. Não, calma. Jesus do céu. Certe o que Deus quiser. Qual certa a resposta, Jorásco? A mamãe tá indo bem, não é verdade? E a Alessandra, o que você faz, Jorásco? Eu sou artista circense. Sim. Não, o quê? A mesma participante aparece na Globo SBT em programas de perguntas. Caralho, mano. Essa daí, ou ela é muito sortuda, ou é marmelada, hein? A Alessandra Nunes encarou dois programas tentando se tornar milionária. Outras palavras, não conseguiu. Sua última aparição foi no show do milhão. Ai, meu Deus. Tem ferata! Caraca, mano. Quais são os quatro tipos básicos de sangue humano? Celso, eu vou pedir a ajuda das placas. Opa, vamos lá. Quais são os quatro tipos básicos de sangue humano? Altação de ativa 1. A, B, C e A, B. Opção 2. A, B. A, B e O. Opção 3. A, B, O. E B, O. Não. Opção C. A, B, C, O, C. Nada a ver. A alternativa 2. É A. Aí pode ser positivo ou negativo. Aqui não está falando. Mas é A, B. A, B e O. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Lamor de Deus, né, mano? Nós temos um, dois, 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 três, dois, quatro, dois, cinco, dois, seis, dois, sete, dois, oito, dois, nove, dois. Só o 1 que botou 3. E só o 1 que acha que é o 3. Qual religião foi criada na Índia? Mano, o tipo de sangue é um B.O. Caraca, mano. O cara já nasce dando um problema, mano. No século 6 antes de Cristo pelo príncipe Siddhartha Gautama. Vou pedir a ajuda dos univers... Ih, rapaz, isso aí eu já não sei, não. Como é que é? Qual religião foi criada na Índia no século 6 antes de Cristo pelo príncipe Siddhartha Gautama? Não vou nem ler os comentários que vocês estão botando aqui agora. É Espiritismo, Islamismo, Hinduísmo... Eu acho que é o Hinduísmo. Ou foi o Budismo? Não, acho que é o Hinduísmo. Sei lá. Três? Hinduísmo, né? Acertei. Índia, Hinduísmo... É, faz sentido. Os universitários. Muito bem. Eu acredito que seja Hinduísmo. Alternativa 3. Hinduísmo. Hinduísmo. Chutando ou sabendo? Sabendo. Sabendo. Ah, que... Sabendo. A pessoa sabe... Sabendo, caramba, né? Sabendo. Porra, demorou cinco anos pra falar. E tu que seja Hinduísmo. Hinduísmo. Vou pular. Você vai pular? Vou. Ué? Olha, vem pra ele. E fala agora. Eu vou pular. Eu vou pular. Tô com medo. Ninguém acredita em vocês. Pô, é complicado, né, mano? Pô, quantas vezes que esses caras ajudaram as pessoas e conseguiram, de fato, sair, né? Bem-sucedido. Vocês viram o último aí, né? Segundo o livro dos recordes, com quantos anos faleceu o cachorro mais velho do mundo? O cachorro mais velho do mundo... O cachorro mais velho do mundo... Pô, isso eu não sei. E o cachorro mais velho do mundo faleceu com 31 anos... Pô, isso daí eu já não sei não, cara. Segundo o livro dos recordes, quantos anos faleceu o cachorro mais velho do mundo? Isso eu não sei. Eu não tô ligado. Vocês sabem? Isso eu não sei. Sinceramente. É o 4? 31 anos? Bom, sei lá. 31 anos é muita coisa, meu irmão. Pra um cachorro, no caso, é muita coisa. Eu acho que um ano, pra um cachorro, equivale a 7. Pô, é uma coisa... Caraca, bicho. 2! Enfim. Olha lá, já não é 31. Ficou entre 27 e 29. Eu tô na dúvida ainda, sendo bem honesto. Eu, assim, por não acreditar tanto que o cachorro chegou tão longe, eu iria no 2. Mas eu não sei. Na 2, 27 anos. Putz. Caraca. Nossa. Não, isso aqui, sinceramente, eu não sabia, cara. Olha, né? 29 anos, meu irmão. Um cachorro. Caraca, bicho. Nossa. Eu acho que eu ia preferir pedir ajuda, sei lá, ou pular, se tivesse como. Esse eu não saberia também, na moral. Na história de hoje, a Alessandra estava procurando um caminho rápido. Um caminho para a riqueza e o poder. Talvez você conheça a gente assim. Sempre a procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Não seja igual a ela que tomou no rabo gordo. Não seja um vagabundo e inútil. Caraca. Eu falo de tudo. Caraca. Arrume um trabalho. Até a próxima. Caraca. Um outro problema que sempre tem umas respostas E dar vergonha são Ai como ele é linda cara, na moral Nos concursos de Misses Concursos esses que são igualzinho a firme nacional Ninguém assiste Se você fosse eleita A nova presidente do Brasil Qual seria Sua primeira medida Cara, esse discurso de Misses do Universo É muito engraçado, cara Vamos ver Se eu fosse eleita a presidente do Brasil A minha primeira iniciativa seria investir nas escolas Porque eu acho que a gente ainda está muito precário Obrigada Discurso pronto É Vou investir em educação, ok Tá certo, é uma coisa que o do mundo Pô, legal, né Aí chega lá, quero dinheiro, porra Nós vivemos um momento Onde ser magro É muito apreciado Você conviveria bem Não sendo magra? Muita boa noite Com certeza Porque eu me amo do jeito que eu sou O que realmente importa É o que a gente tem dentro O realmente, o coração Muito obrigada Caralho Caralho Tava o que importa é o que a gente tem dentro né a gente tem um coração porra eu queria saber que tipo de roupa que você prefere usar e se tem algum tecido especial alguma coisa diferenciada o tipo de roupa que eu gosto de usar eu sou uma pessoa bem ousada eu gosto de todos os tipos de roupa diferenciada ela falou ousado que ela já ou se eu te pego o tipo de roupa que eu gosto de usar eu sou uma pessoa bem ousada eu gosto de todos os tipos de roupa caralho eu acho que tem que ser o que ficar melhor ótimo obrigado porra não peraí não pergunta de novo irmão tipo de roupa que você prefere usar e se tem algum tecido especial alguma coisa diferenciada o cara fez duas perguntas qual tipo de roupa você gosta de usar e se tem algum tecido específico que você gosta vamos lá o tipo de roupa que eu gosto de usar eu sou uma pessoa bem ousada eu gosto de todos os tipos de roupa eu acho que tem que ser o que ficar melhor eu gosto de ficar de cueca Ai, que delícia Só de cueca Olha, eu queria saber o seguinte Com tanta maluquice acontecendo Eu não tô só de cueca aqui porque eu tô fazendo live Porque senão, enfim Hoje, eu queria saber o que você acha mais engraçado Que está acontecendo no planeta O que mais engraçado O que eu acho mais engraçado É ser pai e mãe de Miss Porque Porque a forma de como eles se comportam Eles ficam preocupados E toda hora eu mando arrumar alguma coisa E é muito engraçado isso Próximo Mas o prêmio vai É o rimar do meme do que a mulher falou Para essa jagunça aqui Que se embananou mais que a flor de lis Para provar a sua inocência Eita Como e por que O Papa João Paulo II Ajudou a mudar O mundo Uou Na minha opinião O Papa João Paulo II Ele foi responsável Ele é um líder Um líder religioso Responsável Por Pela população Ele é um líder religioso Ele é um líder religioso Responsável Pela população Mundial Mano O que? O que? O que? O que? Ele contribuiu para melhorar o Papa João Paulo II, ele é um líder religioso na população mundial, a todos no mundo. Obrigada. Pô, mano, é pra vocês verem que não basta ser só bonita, né? Enfim, essa investiu na beleza e esqueceu do cérebro. Meu! Ela falou qualquer coisa, cara. Assim, eu vou ser honesto com vocês. Pô, a mulher me fez uma pergunta sobre o Papa. Eu vou ser honesto contigo, cara. Eu sei quem é o Papa. Ok, ó, o Papa, ó. Mas pra mim, cara, é a mesma coisa que nada esse cara, sinceramente, sendo bem honesto. Eu tô dizendo mais como líder religioso ou algo do tipo, pra mim, é só um homem qualquer, como qualquer um de nós. É um cara que tem uma... uma... como é que fala? Um... É um cargo religioso, por assim dizer, dado pela Igreja Católica. E meio que recebeu um certo poder, por assim dizer, tá ligado? Mas pra mim... enfim... sei lá. Não é cargo, é cargo alto, né? Enfim, é função, sei lá, dane-se, tá ligado? Pra mim, Papa, é a mesma coisa que Edir Macedo. Não caga, não fede, não cheira, não faz... eu tô até me enrolando quando... Fede, não cheira, tá ligado? Então, assim, nem fede, nem cheira. Então, assim, pra mim é a mesma coisa que nada. Esses caras aí, pra mim, são só homens que tão num cargo, por assim dizer, religioso, de alta patente, reconhecidos, talvez. Não sei se no mundo todo, sei lá. Caiguei. Ah, o que você acha, Edir Macedo? Uma merda. É um cocô, um cavalo do bandido. Assim como eu, assim como qualquer ser humano. Que é pecador igual a mim. Com a diferença que eu não pego o dia dos outros. Com o pretexto de falar que é Papa, a obra de Deus, tá ligado? É isso. É isso que eu ia falar, tá ligado? Pô, a mulher também vem com o negócio de Papa. Ah, o que você acha do Papa? Ah, o Papa é o cacete, meu. Eu quero o Papa minha comida. Só isso, cara. Mas, venhamos e convinhamos. De fato, o que ela foi uma menina aqui, ela tentou fazer um discurso que ela queria... A menina, ela quis fazer o quê? Não, eu vou falar o que todo mundo quer ouvir, né? Eu não vou falar o que eu acho. Eu não vou falar que, ah, mas eu não sou católica, eu sou... Eu sou dambando, eu sou de alguma coisa, algo do tipo, sei lá. Ou não tenho religião, ou sou até... Não, eu vou falar o quê? Eu vou falar o que eu acho que todo mundo quer ouvir. Vou falar bem dele. Vou falar que é o líder, que não sei o quê. É o líder das pessoas, mundialmente líder, ou seja, ele é o líder do planeta, ou seja, ele manda em todo mundo aqui, todo mundo tem que fazer o que ele manda. Se não fizer, meu irmão, vai virar... Porra, meu irmão, pelo amor, não é nada a ver, cara. Enfim. Porra. Não entendi cacete nenhum. E claro que teríamos aquele trecho final do Mega Senha e do Brachidão do Ratinho. Isso aqui sim é o mais puro suco da borrice. Animal. Leão. Pequenininho. Formiga. Pintado. Panda. Meu Deus. Móvel. Cara, não é possível que esse pessoal não entendeu a proposta desse Mega Senha, cara. Você vai falando as palavras ali de acordo com o que tem a ver. Aí tu vai falar, tu começa com leão, aí tu vai pro pequenininho, vai pro pintadinha. Pô, tu já chega logo na joaninha, né? Não, é um panda. Só porque é pintadinho, caralho. Pô, mas aí também, peraí. Pô, aí a outra também não ajudou, né? Pô, móvel, dormir, diminutivo. Caminha. Caminha. Caminha o quê? Seria caminha, caminhada, sei lá. Caminha, caminha, caminha meio de pequenininha. Enfim. Móvel, dormir, diminutivo. Enfim. Vamos lá. Vamos que vamos. Continua. Ajudaria mais, ajuda mais. Freira. Mulher. Padra. Padra. Mano, existe padra? Eu acredito que não. Isso é tão ruim quanto falar que, assim, eu sei que existe, mas é errado também. Porque bíblicamente falando não existe. Pastora. Tá ligado? Pastora, tipo, alguém de frente como um pastor religioso, no caso, tipo, bíblicamente falando também tá errado, mas pelo menos tem pastora. Agora, padra, existe madre, realmente, madre existe. Agora, padra, cara. Putz, chiu, parou. Se ele falasse madre, até ia. Enfim. Mas vamos lá. É, cabelo. Careca. Nariz. Sobrancelha. Morena. Complicado. Lata. Eu. Gostosa. Oceano. Mar. Nome. Água. Anal. Chique. Caralho. Tinha que ser o Danilo, cara. Vazia, pô, mano, também, olha só o que botou aqui, mano, vasilina, que sacanagem, né, cara? Pô, aquela cara chegou nessa conclusão, mano. É, assim, cabaré, assim, cabaré, assim, dá pra relevar a terra, enfim. Bebem. Beber égua. Égua. tá 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 lavrado cachorro sutia vamo começar aqui atenção quantos quilos tem uma tonelada entendeu água ok qual a pergunta atenção quantos quilos tem uma tonelada bastante mil tonelada quantos quilos tem uma tonelada tem 100 toneladas em qual estado foi proclamada a independência do Brasil Grécia caralho em qual estado do Brasil Grécia tem um estado chamado Grécia no Brasil é sério meu qual a marcha que utilizamos pra fazer o carro andar pra trás freio Grécia 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 de uma ilha, de uma mina de ouro. Prata! O sushi é o... Cara, a pergunta já tava respondendo. Originário de qual país? São Paulo. Não é possível, cara. Qual país? São Paulo. Caraca, tudo bem que São Paulo é grande, mas pelo amor de Deus, né? Caraca. Ah, ô, mano, qual é a... Em que ano foi pro... Qual país? Em que ano foi proclamada a independência do Brasil? Você não vai se assim. Você ainda vai ter naves? Essa daí é uma vingadora, gente. Vocês não entenderam, ela viajou no tempo. Se eu tenho 12 anos, a minha mãe tem o triplo da minha idade. Quantos anos ela tem? Não, pera. Eu tenho 12... Agora sim, peraí. Agora vamos lá. Eu sou meio ruim de matemática. Eu tenho 12 anos. Se eu tenho 12 anos, a minha mãe tem o triplo da minha idade, quantos anos ela tem? Ela tem o triplo da idade dela, que tem 12 anos. Então, é 3 vezes 12, não é isso? 36 seria, no caso. Agora ela falou 16, cara. A minha mãe tem o triplo da minha idade. Quanto era ela? Triplo da minha idade. 16. Ah, sem triplo da minha idade, é 16. Não é certo. Não, é... Caraca, nada a ver. Eu fiz 16. Tem 36. De guarda-sol. Guarda-sol? Mais que um guarda-sol. Agora como é que tá? Guarda-dois. Tá. Plural de guarda-sol aí. Guarda-dois. Quantos gramas tem um quilo? 18. Dez. Qual ave que bota ovo de codorna? Avestrui. Qual é a ave que bota ovo de codorna? Mano, a pergunta já tem a resposta. Caraca, essa daqui literalmente foi de zero a um trilhão, na verdade. Não foi nem assim, foi um trilhão. A codorna um ovo pequenininho, a vestruz, o tamanho da minha cabeça, o ovo. Caraca, bicho. Meu Deus. Caraca. Não é possível, cara. Esse pessoal é pago pra falar isso, cara. Pra falar burrice. Não é possível, mano. Não que eu seja subinteligente, mas caraca. Quantos jogadores formam uma dupla no jogo de... Hã? Quanto jogadores formam uma dupla no jogo de tênis? Caraca, mano. Devia ter caído em ácido na cabeça dela. Bom, se deram uma risadinha, deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. Quem quiser ajudar o canal e meus filhos peludos é só mandar uma esmola nesse símbolo na tela. Tudo virar a ração e petisco e eventualmente um cocô para eu catar. E também tem as camisas do canal para você usar como pijama. A lojinha estará nos comentários. Valeu, uau. E eu vou ficando por aqui. Até breve. Até breve, mano. Tamo junto. Fala de tudo como sempre, incancelável, cara. Não dá não, mano. Deixar o like pro cara aqui. E é isso, mano. Caraca. Esse daqui foi um dos melhores que eu vi, cara. Na moral. Que é isso, mano. Ai, cara. Agora aquele lado do ratinho. Aquele mega senha também, meu Deus. Agora o maneiro também foi o discurso das Miss Universo. Caraca, mano. É só pérola também, cara. Meu Deus. Agora falar que São Paulo é um país, mano. E samba. Na Alemanha. Original da Alemanha. Meu Deus. Alemanha sambista. Muito bom, cara. Muito bom. Bom, gente. Tá aí. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Se vocês quiserem aí que eu assisto a mais vídeos do Fala de Tudo, tá bom? Espero que vocês curtam, tá? Tenham curtido aqui o vídeo com o Negão, tá? E é isso.